Nossa prática de hoje vai ser fluida, movimentada, pra aquecer, pra suar também, pra te ajudar a elevar a energia e também contribuir no processo de perda de peso. Vamos começar? Hoje a gente já vai começar em perda, vai ficar à frente do seu tapetinho, procura manter os seus pés unidos, cresce a coluna, vai fechar os olhos por alguns instantes, traz atenção pro corpo, pra respiração. Pra pressentir o contato das solas dos pés com o solo, distribuir melhor o seu peso, se precisar, faz um balanço, olha pra frente, pra trás com o corpo, pra distribuir bem o peso. Sente a entrada e a saída de águas narinas. Vai recebendo também a expansão e retração do peito, do atome, a cada ciclo respiratório. E devagar a gente vai abrindo os olhos. Hoje a gente vai começar com a saudação no solo. A prática hoje vai ter bastante movimento e fluidez, então a gente vai ter pouca permanência em postura. Mais um finalzinho que tem as torções e relaxamento só, tá bom? A gente começa aqui na frente, braços aqui na lateral do corpo. Próxima inspiração, vai elevar os braços, olhar lá pra cima. Expira, desce, aproxima o tronco da perna, se possível, se precisar, pode flexionar o joelho, tá? Inspira, estende as costas, olhar a frente, também pode manter o joelho flexionado. Solta o ar, caminhão atrás, vai fazer chaturanga. Flexão, se precisar, desce, joelhos no chão. Inspira, abre o peito, olhar acima, expira, eleva o quadril, abre o nuca. Vai sustentar aqui, se precisar, flexiona um pouquinho os joelhos. Mantém, vai respirando profundamente. Só mais um pouquinho. Próxima inspiração, a gente vai retornar lá na frente, entre as mãos, como eu falei, pode ser joelhos flexionados. Olhar a frente, solta o ar, aproxima o tronco da coxa. Respira, expira, expira, eleva os braços, o tronco, une as mãos, solta o ar, braços pela lateral. Vai dando sequência, inspira. Cresce, olhar acima. Expira, desce, abre o tronco, puxa. Inspira, estende as costas, solta o ar, capturanga. Inspira, expira, 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 aloca. Mantém respirações fluidas, conscientes. Procura manter os dedos das mãos afastados, a palma da mão em contato com o sol. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente eleva essa porção interna da palma da mão, entre o dedão e o indicador, tá? Então, colo, colo lá, palma da mão no chão. Próxima inspiração, vai lá na frente, entre as mãos, estende as costas, solta o ar, aproxima o tronco da coxa. Inspira, eleva. Respira, expira, abraços pelo lateral. Só mais alguns ciclos, inspira. Expira, desce, abre o cima da coxa. Inspira, estende as costas, solta o ar, chaturanga. Inspira, a boca. Expira, abre a boca. Mantenha. Os pés ficam afastados na largura do seu quadril. Como eu mencionei antes, se precisar, se for mais confortável manter aqui joelhos flexionados, não tem problema nenhum. O mais importante é a extensão das costas, tá? Próxima inspiração, vai lá na frente, entre as mãos, estende as costas. Soltando o ar, aproxima o ar, aproxima a coxa. E inspira, eleva. Expira, abraços pela lateral. Só mais dois ciclos. Inspira, cresce, une as mãos. Expira, desce, aproxima a coxa. Um, expirando, estende as costas. Soltando o ar, chaturanga. Inspira, uro do panca. Expira, a dobra. Mantenha. Vai acompanhando a nossa respiração. Segura, percebe a expansão e retração das costelas a cada ciclo respiratório. Próxima inspiração, a gente retorna lá na frente. Sende as costas. Solta o ar, aproxima da coxa. Inspira, ela é o tronco e os braços. Expira, braços pela lateral. Última vez, inspira. Solta o ar, desce. Inspira, estende as costas. Soltando a chaturanga. Inspira, uvanca. Solta a boca. Expira, adora. Voltem aqui. Vai sentindo o corpo já mais aquecido. Energia fluindo. Próxima inspiração, a gente retorna. Estende as costas. Solta o ar, ama por cima das coxas. Inspira, eleva. Expira. Braços pela lateral. Só pra gente voltar agora mais próximo do solo. Inspira. Sobe, cresce. Expira, desce. Inspirando. Estende as costas. Expira, chaturanga. E a gente vai até o chão. Dorso do pé no chão. Vai manter as mãos aqui na lateral do peito. Inspira, sobe, budjunga. Inspiração. Olhar na frente. Cresce o peito. Solta o ar e desce. Mais duas vezes. Inspira. Solta o ar. Inspira. E solta o ar. Vai para inspirar. Empurra o chão. Senta lá atrás nos calpenhares. Inspira. Eleva. Unha das mãos. Expira. Braços pela lateral. Próxima inspiração. Eleva os braços. Solta o ar. Torção para a direita. Procura sustentar um pouquinho. Inspira. Volta. Centraliza. Solta o ar. Esquerda. Expira. E inspira. Volta. No centro. Eleva os braços. Solta o ar. Braços pela lateral. Inspirando. Eleva os braços. Olhar em cima. Solta as unhas mãos. Expira. Desce o trono. A frente. Desce os braços. Aparece as mãos. Testa no chão. Sem ar. Vai avançar. E vai apoiar. Queixo. Peito. E ele. Ponta do pé no chão. Quadrinho elevado. E me espira. Desce o quadrinho de mão. Desce o quadrinho de mão. Desce o quadrinho de mão. Olhar em cima. Se possível. Expira. Ano na boca. Mantém um pouquinho. Respira. Próxima inspiração. Pé direito. Avança entre as mãos. Capelhar esquerdo. Tô lua no chão. Inspira. Eleva os braços. Unha e as mãos. Olhar em cima. Sustenta um pouquinho aqui. Solta. E retorna. Próxima inspiração. Pé esquerdo à frente. Entre as mãos. Capelhar direito no chão. Eleva. Abraços. Unha e as mãos. Olhar lá para cima. Respira. Solta o ar. Retorna. A nuca. Próxima inspiração. De novo. Pé direito à frente. Solta o ar. Braço direito. Sobe. Procura sustentar um pouquinho. E solta o ar. Retorna. A nuca. Inspira. Pé esquerdo à frente. Entre as mãos. Solta o ar. Braço esquerdo. Sobe. Sustenta. E próxima vez. Solta o ar. Retorna. A nuca. Mantém um pouquinho aqui. Vai sentir o corpo, o aquecimento. Numa próxima inspiração, transfere o peso à frente para construir a prancha. Tenta não deixar o ar. Tenta não deixar descer o quadrinho desse jeito aqui. Empuxa o chão. Solta o ar. Retorna. E a gente vai fazer um vai e vem. Inspira. Transfere o peso à frente. Respira. 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 Retorna. Inspira. E solta o ar. Agora, última vez, inspira e solta o ar, retorna a nuca, acomoda, a gente vai fazer a mesma coisa e se vai bem, só que agora com a elevação das pernas alternadamente, vai começar com a direita e a gente vai tentar levar joelho no braço. Então, vai inspirar, sai para a direita do chão, avança, solta o ar e volta, inspira, avança, esquerda, solta o ar e volta, direita e volta, inspira, esquerda, e volta, só mais uma vez de cada lado, e esquerda, retornou, acomoda. Próxima, inspiração, pé direito à frente, entre as mãos, joelho esquerdo no chão, eleva braços, mantendo os paralelos entre si, solta o ar, gira o tronco, desce os braços, se der mão direita, busca a coxa lá atrás, se não der, não tem problema, só mantém o braço apontando lá para trás. Próxima, inspira, volta, solta o ar, apoia a mão, retorna a boca, numa próxima inspiração, pé esquerda à frente, joelho direito no chão, inspirando ainda eleva todos os braços, soltando o ar, soltando o ar, torção para a esquerda agora, mesma coisa, se der com a sua coxa, se não der, não tem problema. Inspira, volta, solta o ar, a mão, retorna a dor. Inspirando, transfere o peso à frente, prancha, expira, retorna. Só mais duas vezes, inspira e solta. Inspira e solta o ar, retorna. A gente vai levar as joelhas no chão, dorso do pé no chão, vai sentar lá atrás dos calcanhares, relaxa, testa no chão. Solta o peso. O pé. Próxima inspiração, a gente sobe desenrolando a coluna. Pra assustar, vai levar o quadril para um lado, pernas à frente, vai levar as costas no chão. Não sei vocês, mas eu estou suando aqui, porque eu estou gravando no sol hoje. Então, costas no chão, vai abraçar aqui os joelhos, um balançozinho para as laterais, para ir soltando as tensões do corpo. Se tiver mais um frigante, né? Pelo menos da intensidade que foi para você a prática, vai recuperando também o ritmo respiratório. Levando os pés no chão, braços para a lateral, vai inspirar nessa posição. Solta o ar, pernas para um lado, face para o outro, solta o peso, pode fechar os olhos. Respira profundamente. À medida que solta o ar, relaxa mais o corpo. Inspira, volta. Solta o ar, inverte. Solta bem as tensões. E uma inspiração, volta aqui para o centro. A gente vai deixar as pernas escureguarem, elas se afastam naturalmente, os braços descem um pouquinho mais. Subo aqui o meu peito para encaixar melhor as escápulas. Encontro uma posição confortável aqui no chavala sanão para um relaxamento. Vai manter a face relaxada. Corpo solto no chão, só por alguns instantes. Vai tomando consciência, especialmente na sua respiração. Procura perceber que fica mais fácil relaxar os músculos, liberar as tensões, à medida que você solta o ar. Vai nesse movimento da respiração, de expansão e retração. A cada ciclo respiratório, acompanhando a respiração e soltando todo o seu peso no chão. Sempre que solta o ar, é como se o corpo fosse espalmando. Derretendo como um cubo de gelo sobre uma superfície aquecida. Vai encontrando conforto, estabelecendo mais espaço interno, com menos tensão. É como se o relaxamento avançasse por todo o corpo, alcançando todas as suas células. Distensiona os pés completamente, permitindo que eles caem para as laterais. Vai levando o relaxamento pelas pernas. Distensiona as panturilhas, joelhos, coxas. Vai conduzindo o relaxamento pelo quadril. Relaxando o brilho, a sua mão em pé ou no corpo. Solta o peso do corpo. Distensiona as costas, abdômen e o dedo. E para perceber suas mãos e relaxá-las, vai conduzindo o relaxamento pelos cunhos, antebraços. Braços, cotovelos, braços e ombro. Segura perceber o pescoço, vai distensionando. Solta o peso da cabeça. Relaxa os maxilares. Sente os dentes sempre abertos, língua solta dentro da boca. Vai suavizando a cabeça. Vai suavizando a expressão em face e relaxando o águio, as bochechas, narinas, testa. Relaxa as pálpebras. Relaxa as pálpebras. Se possível, relaxa o fundo nos olhos. Sente o corpo sem tensão. Percebe também os efeitos da prática de hoje. Perceba no seu corpo físico e também no estado mental. Reunindo tudo aquilo que tenha sido positivo na prática de hoje. Vai se preparando para retornar do relaxamento. Movimentando suavemente os pés e as mãos. Vai despertando sem pressa. Levando o movimento para as pernas, braços. Espregui-se, se sente em vontade. Abraça os seus joelhos. Veja o que o corpo pede para despertar e vá se movimentando. Devagar, vira o corpo pronta das laterais para se sentar. Encontre uma posição que seja confortável para as pernas. Vai manter a columereca e fechar os olhos só por mais alguns instantes. Trazendo as mãos unidas em frente ao peito e em onde lembrar. Procura colocar significado no gesto. Percebe como é uma saudação entre nós e também uma forma de agradecimento. Por mais essa oportunidade de praticarmos juntos os cabelos dos olhos. Obrigada por me acompanhar nessa prática. Me conta como é que foi a experiência para você. Deixe seu comentário. Deixe o seu like se gostou do vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho de notificações para que você saiba sempre que o novo vídeo for ao ar. De qualquer forma, estou aqui segundas e quintas às sete horas da manhã. Vou deixar aqui nos cards uma sugestão de playlist com aulas mais fluidas. na mesma vibração que essa que a gente fez hoje. Para que você possa continuar praticando comigo. Até a próxima! Tchau!